PANORAMA APOIO CULTURAL Olá, boa noite! Boa noite! O risco do sexo sem proteção. A epidemia de AIDS que assustou o mundo na década de 80 volta a preocupar as autoridades sanitárias. O panorama de hoje faz um alerta para o aumento da doença nos extremos etários da sociedade. Jovens e idosos lideram as estatísticas de infecção pelo vírus HIV. Vamos analisar o comportamento das novas e antigas gerações que agem com descaso quando o assunto é camisinha. A transmissão de mãe para filho dentro do útero. As políticas públicas de combate à AIDS no Rio Grande do Sul e na capital gaúcha. Veja também o trabalho de conscientização para reduzir o consumo de álcool entre estudantes do Vale do Taquari. E a pesquisa que revela o primeiro cenário para a disputa das eleições ao governo do Estado em 2018. Depois de abalar o mundo na década de 80 e provocar uma revolução no comportamento sexual, a epidemia de AIDS voltou a preocupar. Considerando as capitais brasileiras com mais de 100 mil habitantes, Porto Alegre registra atualmente o maior percentual de infecção pelo vírus HIV. E 40% dos municípios que lideram o ranking do Ministério da Saúde estão no Rio Grande do Sul. Apesar de capacitar constantemente profissionais para lidar com o problema, os gestores públicos da saúde admitem que é preciso avançar muito para reverter as estatísticas. E sempre vale lembrar que a doença há muito tempo não afeta apenas os grupos de risco. O Ministério da Saúde faz o monitoramento da incidência da AIDS desde o início da década de 1980. Até 2015, já tinham sido notificados 842.710 casos em todo o país. No mesmo período, o Rio Grande do Sul registrou 84.852 casos de AIDS na população em geral. A média anual é de 4.427 ocorrências. Os números são do Boletim Epidemiológico de 2016. O Estado aparece como terceiro colocado no ranking do país no índice composto. O indicador considera várias taxas, entre elas a taxa de detecção da doença, de mortalidade pela mesma causa e de transmissão vertical do vírus, que é quando a doença é transmitida para os bebês. Porto Alegre tem o maior índice de HIV e AIDS, considerando-se as cidades com mais de 100 mil habitantes no Brasil. Entre as 15 primeiras colocadas nesse mesmo ranking, o Rio Grande do Sul ocupa seis posições. Além de Porto Alegre em primeiro lugar, tem Alvorada em segundo, Rio Grande em terceiro, São Leopoldo em sétimo, Sapo Caia do Sul em décimo terceiro e Viamão em décimo quarto. Esse curso rápido de vigilância em HIV e AIDS sífilis busca capacitar os profissionais para qualificar as ações em saúde e entender melhor a epidemia. Falta um pouco da conscientização referente também à prevenção, trabalhar muito em relação à prevenção, ao diagnóstico mais precoce, que também está ligado com uma estratégia de prevenção. Hoje o Ministério Público e o Estado do Rio Grande do Sul trabalham com uma perspectiva de prevenção combinada, que são a combinação de várias estratégias de prevenção. E o diagnóstico é um deles, o diagnóstico oportuno, no tempo oportuno. A relação do Estado do Rio Grande do Sul tem uma mortalidade muito alta, também trabalhar nessa perspectiva da mortalidade diminuindo a mortalidade, e isso através do diagnóstico precoce. O encontro reuniu profissionais de vigilância epidemiológica das 15 cidades gaúchas com maior índice da doença. Antigamente se notificavam somente casos de AIDS, hoje a gente notifica casos também de HIV. Então, isso sim tem que ser avaliado junto, como um todo, não são ações separadas, então isso é um indicador que a gente está avaliando hoje com outro olhar, por estar sendo notificados não só os casos de AIDS. A rede pública de saúde oferece gratuitamente preservativos e lubrificantes sem restrição de quantidade. O usuário não precisa se identificar. Nas unidades básicas de saúde, também pode ser feito o teste rápido para HIV, sífilis e hepatite B e C. Em caso positivo, o encaminhamento na rede é feito automaticamente. E para a gente aprofundar esse assunto, recebemos hoje a infectologista Letícia Ikeda e a presidente do Grupo de Apoio à Prevenção de AIDS no Rio Grande do Sul, Carla Almeida. Boa noite, sejam bem-vindas ao Panorama. Bom, apesar de todas as informações, campanhas e tentativas de diminuir o número de casos, eles continuam aumentando. O que vocês acham que isso acontece? Bom, boa noite, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e com o público a respeito desse tema que é tão caro para todos nós. Não existe uma explicação única, né? Seria muito mais fácil para a gente se fosse apenas um vírus. Então, existem alguns aspectos relacionados ao vírus HIV, propriamente dito, e aspectos psicossociais e propriamente de estrutura também, que são com certeza responsáveis por esses indicadores que a gente vê ainda no Rio Grande do Sul, que destoam do resto do país, de centros como, por exemplo, São Paulo. Nós temos aí um atraso grande em estratégias de prevenção mais inovadoras. A gente vem há vários anos fazendo, como a gente diz, mais do mesmo e isso deve ter impactado negativamente na nossa epidemia. A gente carece há anos de estratégias, como, por exemplo, tivemos na década de 90 estratégias de redução de danos, né? Que foram importantes, significativas. Nós tivemos ao longo dos últimos anos também aqui no Rio Grande do Sul um certo descolamento das nossas políticas descoladas do controle social, que a Carla aqui representa e vai falar sobre isso. E temos a questão de tratamentos e pouca adesão, dificuldade de adesão ao tratamento das pessoas infectadas, que também impactam na transmissão aos outros. e esse conjunto de coisas pode estar contribuindo para que a gente não tenha o controle ideal da epidemia no Estado. Muita gente também observa ou argumenta que um dos fatores que teria contribuído para esse aumento é que diminuiu o medo da doença, porque o tratamento também consegue controlar relativamente bem. Por que é importante as pessoas se preocuparem também com tratamento e efeitos colaterais? O que a gente poderia falar sobre isso? É, eu acho que existe um... Há algumas pessoas que apontam que existe uma banalização da epidemia com o advento da terapia antirretroviral. E é óbvio que se pensar que a AIDS tem um tratamento e que esse tratamento é efetivo, isso acaba impactando, sim, na percepção que as pessoas têm na doença. Mas, para além disso, eu acho que tem uma questão que é muito mais importante de a gente pensar, é o quanto a AIDS saiu da pauta. Então, o quanto a AIDS se tornou invisível no cotidiano. E não só da cidade, mas se a gente pensar de uma forma muito mais geral, o quanto a gente hoje fala de AIDS e o quanto ela está presente na mídia, o quanto ela tem visibilidade dentro das políticas públicas de saúde, o quanto ela é priorizada enquanto estratégia. Então, essas questões, sim, acabam fazendo com que isso, e assim, a Lígia coloca muito bem, é um conjunto de situações. Então, é essa situação de que, bom, agora nós temos um tratamento. Então, parece que há um maior relaxamento em relação a isso. Combinado com uma série de outros fatores, que é a invisibilização da doença. E a gente não pode desconsiderar que, em 2000, quando o Brasil é escolhido como o melhor programa de AIDS do mundo, se trata a situação um pouco no Brasil como se ela estivesse resolvida, o que era uma inverdade. Nós tínhamos uma epidemia que ainda era uma epidemia bem presente no cotidiano. E ela perdeu o espaço, perdeu o espaço, perdeu o espaço em várias áreas. Perdeu o espaço na mídia, perdeu o espaço junto aos financiadores, sejam financiadores nacionais quanto internacionais. Então, se pensar que a maior parte das ações de prevenção e as inovadoras, como a Letícia falou, elas começam dentro do movimento social e muitas delas financiadas por financiamentos internacionais ou nacionais. Então, a sociedade civil acaba não tendo mais fôlego para sustentar uma resposta que se falasse de prevenção. E, paralelo a isso, todo um sucateamento da própria rede de serviço e atenção às pessoas que vivem com AIDS, que leva ao quadro que a gente tem hoje. E, óbvio que isso, apesar de a gente falar que essa é uma situação de Porto Alegre, tem outros centros que já apresentam uma situação muito similar a essa. Rio de Janeiro, Manaus, enfim, tem uma situação epidemiológica também em crescente como Porto Alegre. Bom, conscientização para melhorar esse quadro com certeza é muito importante. A gente vai ver agora uma iniciativa que está ajudando na conscientização com os jovens. Falar sobre temas complicados na sala de aula nunca é fácil, mas pode ficar bem menos difícil quando os próprios estudantes discutem entre eles assuntos como HIV e a sexualidade. Na capital, os colégios estaduais e municipais garantem essa possibilidade aos alunos através de um projeto que tem mais de meia década e já virou referência nacional. Os temas são sexualidade, diversidade sexual, prevenção de HIV e AIDS e também outros associados, como o uso abusivo de álcool e drogas e bullying. Nas primeiras conversas, a galera ainda leva tudo meio inibida, envergonhada. Tem bastante gente que acha engraçado, mas acaba sendo normal. Não, não normal. A gente acaba tendo conhecimento de muitas doenças que a gente não conhece. Tem coisas que a gente conversa, mas não tão sério. Leva na brincadeira muitas coisas, aí a gente chega na colégio, conversa com a professora, veja um modo diferente, que a gente, ó, não dá para fazer assim, dá para fazer de um jeito diferente. Mas depois tudo fica mais leve pela metodologia que é usada. Tem debate na escola, mas também tem tarefas que envolvem a comunidade. E tudo termina em um grande jogo de auditório, com a disputa entre diferentes escolas. O projeto é Galera Curtição. Há seis anos, na Rede Pública Municipal e Estadual de Porto Alegre, A iniciativa envolve milhares de alunos e uma espécie de gincana ou game, que desmistifica e promove também o conhecimento sobre os temas. No colégio que eu tinha vindo, a gente nunca discutiu sobre sexo, sobre prevenção. Era uma coisa bem tratada como tabu mesmo. Quando eu entrei aqui, a gente começou a discutir sobre isso. No começo eu fiquei meio assustada, tipo, ah, vamos fazer isso mesmo? Mas depois eu me acostumei, é uma coisa bem interessante, por causa que eu não falo, não é uma coisa que eu falo no meu dia a dia, assim. Dá vergonha de perguntar esse negócio, porque daí os colegas podem zoar, para não pegar a doença, se prevenir bastante. Daí também, é, é se prevenir, né? O projeto é considerado inovador pelo programa Saúde nas Escolas, dos Ministérios da Saúde e da Educação. É que os jovens podem não representar o principal grupo etário de diagnóstico de AIDS no Brasil. Mas os números preocupam, porque praticamente triplicaram em 10 anos, tanto na faixa etária de 15 a 19 anos, como na de 20 a 24 anos. A maioria dos novos casos de HIV e AIDS são concentrados em adolescentes e jovens de 15 a 24 anos. Então é um cenário que precisa um olhar especial, de pensar projetos, estratégias, iniciativas. Eu acredito que fortalecer a parceria intersetorial de educação e saúde é uma forma de você fortalecer a resposta à epidemia e chegar numa população que requer iniciativas e estratégias diferenciadas. O Ministério da Saúde participou do lançamento do projeto na segunda cidade a realizá-lo aqui no Estado, via mão, que como Porto Alegre, figura entre os 15 municípios com o maior número de casos de AIDS no Rio Grande do Sul. A cidade adotou a estratégia como uma resposta ao compromisso assinado em 2015 com a ONU, na Carta de Paris. A escola é para nós o núcleo, onde nós vamos poder trabalhar a família, a pequena criança e também o adulto com relação à prevenção contra o vírus da AIDS. A adesão das escolas é voluntária nas duas cidades. Na Anísio Teixeira, que fica no bairro Ípica, zona sul de Porto Alegre, a participação já é regra. Eles venceram o desafio nos últimos dois anos e no anterior ficaram em segundo lugar. Todo mundo se empenha e os temas entram para a vida dos adolescentes de uma maneira especial. Às vezes a gente se espanta com o pouco conhecimento que eles têm e que a gente, e acho que até os pais, né, têm isso como dado. Então, acho bem bacana, assim, poder ouvir o que eles têm para dizer e o conteúdo que se trabalha no Galera, ele possibilita isso, né. Claro, fora a integração que a gente tem, a questão do vínculo, mas poder estar trazendo esses temas, assim, para dentro da escola é fundamental, assim. O Bruno era aluno da escola e venceu quando estava no oitavo ano. No próximo, formou o grupo dos embaixadores do Galera Curtição, para ajudar a turma mais nova. E hoje, continua sendo um multiplicador entre os adolescentes. Tu se sente muito mais à vontade, sabe, se sente muito mais seguro de falar com pessoas da mesma idade que tu, de pessoas que estão em seu ciclo social, sabe, pessoas que estão em volta de ti, falar sobre esses temas, porque tu chega para falar com teu pai sobre isso, ele pode acabar te recebendo de uma forma meio, tipo, ah, o que tu quer saber disso, sabe. Pois é, os jovens de hoje certamente têm acesso a uma grande quantidade de informações muito maior do que gerações anteriores tiveram, né. Bom, a Letícia está diretamente ligada, né, a esse projeto Galera Curtição. Como é que tu percebe a abertura do jovem quanto a esse assunto? Bom, em primeiro lugar, a gente, quando propôs o Galera, eu, na verdade, coordeno o programa de Viamão, trabalho para o Estado e também para o município de Viamão. Bom, a gente conheceu o Galera no município de Porto Alegre, nos interessamos muito no projeto e entendemos que ele realmente traz aquela inovação que eu havia comentado aqui no início, né, porque o jovem, o Galera propõe, antes de mais nada, a formação de jovens multiplicadores. Nessa formação de jovens multiplicadores, a gente trabalha também o protagonismo juvenil. E aquilo que o menino diz ali, né, falar com outras pessoas que não sejam da nossa galera é sempre mais difícil. É só a gente ver, vai conversar com o jovem hoje, os filhos da gente em casa, estão no celular, estão no WhatsApp, estão no Instagram, no Snapchat, são monossilábicos, é, é, sim, tá, né. E não querem falar sobre esses assuntos com os pais, muitas vezes. E aquilo entra e passa, né. Aí a gente já vem com outro princípio, onde tu forma o multiplicador e eles conversam entre eles. E além da conversa, a gente tá pensando numa perspectiva de diálogo mesmo, né. Não é só dizer o que a gente quer. Aquela forma antiga, dar uma palestra, distribuir um folder, é uma coisa que não afeta o jovem, porque o jovem tá, é jovem, né. Nada me afeta, nada me atinge, eu estou ótimo, tá tudo, tá, bem, legal, valeu. Então, como é que tu produz nesse indivíduo uma reflexão? Através dos seus pares, com certeza, né. E aí vem outros conceitos, como a gamificação. Produzir um jogo, produzir uma disputa. Por que que eles ficam tanto na internet? Tem um prêmio, tem uma compensação. Então, a gente tá jogando com essa realidade, né, com a neurociência, pra poder produzir, então, dar pra ele uma informação que se traduza em modificação de comportamento. Porque tem informação, mas isso não necessariamente implica em modificar comportamento. E é o que a gente tá tentando a partir desse projeto. E pra quem convive com a doença, Carla, como é que é os efeitos colaterais, como é que é conviver com a doença e com o tratamento hoje? Em relação aos efeitos colaterais, em relação à adesão, em relação... Da medicação, os efeitos colaterais da medicação, podemos falar também sobre adesão ao tratamento. É, é que a gente, primeiro, por que eu falei de adesão? Porque eu acho que a gente tem que pensar que, pensar que fazer um tratamento de AIDS é muito mais do que tomar um remédio, né. Então, às vezes, você tem uma visão simplista de que, bom, o remédio tá disponibilizado na rede pública, então, as pessoas que não se tratam é porque não querem. E a gente desconsidera uma série de elementos e fatores que estão dentro desse... que estão presentes nesse cenário, né. Por exemplo, uma das coisas que a gente fala muito pouco é a do preconceito. A gente conseguiu, sim, criar uma resposta biomédica que é efetiva em relação à doença. Mas a gente ainda não conseguiu romper o preconceito e estigma que permeia as relações das pessoas que vivem com a AIDS. Em relação aos efeitos colaterais, a gente sabe, a gente tem conseguido observar mais, porque agora a gente vê pessoas que estão vivendo e estão fazendo uso do medicamento há 20, 30 anos, que nós conhecemos muito pouco dos efeitos colaterais da medicação, né. Então, se conhece um pouco dos efeitos que são os imediatos ou que são a curto prazo. Por exemplo? A própria... algumas questões relacionadas à diarreia, à dificuldade mesmo de tomar o remédio, né, enjoo, né. Alguma... lipodistrofia, que é uma coisa que preocupa muito as pessoas, né, que causa uma deformidade no corpo, né. Então, o acúmulo de gordura e perda de massa magra em algumas partes do corpo, o que faz com que as pessoas que vivem com a AIDS sejam identificadas, às vezes, no olhar, né. Acho que vocês todas já devem ter visto pessoas que são lipodistrofiadas, que têm o rosto muito marcado. Aquilo ali também é um efeito colateral da medicação. Então, uma série de questões que acabam marcando a pessoa que vivem com a AIDS, né. E que acabam se dificultando o tratamento. Mas é óbvio que não é só essa questão. A gente tem que pensar o tratamento de AIDS como uma coisa integral, né. Então, não é só disponibilizar o medicamento. Para além do medicamento, para além de toda a estrutura que tu tem que ter e o aporte da área biomédica mesmo, que é exames, que é uma questão de um auxílio psicológico, de um acompanhamento, enfim. Além de tudo isso, você também tem que pensar na questão de como enfrentar o preconceito que essas pessoas vivem no seu dia a dia. Que essas pessoas vivem ao entrar no mercado de trabalho, né. Onde essas pessoas ainda são apontadas na rua. Onde essas pessoas ainda são reconhecidas como culpadas. São culpadas porque se infectaram e são culpadas porque não se tratam. Então, elas são duplamente culpadas, né. Vamos falar mais sobre a questão do preconceito e também sobre AIDS na gravidez no próximo bloco. Bom, uma nova odontologia está chegando aos consultórios com procedimentos modernos e mais abrangentes. Que se preocupam tanto com a saúde como com a estética. Entre essas novidades está a harmonização facial. Como explica a cirurgia dentista Ana Paula Delvaux. A harmonização facial é o cuidado que nós temos com todo o rosto. Combinar o sorriso com o lábio, com o olhar, com a linha do olhar, com a linha do sorriso, com a linha dos dentes. Na verdade, antigamente, nós dentistas, nós tínhamos essa possibilidade de arrumar os dentes. Então, nós colocávamos lâminas de porcelana, que hoje são chamadas de lentes de contato. E muitas vezes, quando nós colocávamos as lentes de contato, a gente arrumava e via que, apesar de ter deixado os dentes muito bonitos, a boca ficava levemente ainda tortinha. Porque o paciente, às vezes, tem... Nós nunca temos um lado igual ao outro. Mas ficava com o lábio um pouquinho maior que o outro, ou um pouquinho sorriso torto. Mas, felizmente, o CFO liberou e hoje o dentista pode, então, harmonizar todo o rosto. Fazer essa harmonização facial. Muitas vezes, apesar de arrumarmos o sorriso, depois a gente pode harmonizar o lábio. Colocar um pouquinho mais, talvez, de ácido hialurônico, preenchimento de um lado. Talvez um lado é um pouquinho maior que o outro. Às vezes, o paciente tem um sorriso bonito, mas falta um pouquinho de lábio. Às vezes, está na hora de fazer o preenchimento do suco nasogeniano. Esse suco que fica aqui também deixa o paciente um pouco mais jovem. Muitas vezes, o sorriso está perfeito, mas o paciente está na hora de preencher um pouquinho as ruguinhas. Está com muitas marcas já do tempo. Marcas de sorriso, de expressão facial. Isso tudo é harmonização facial. E nisso entra também a bichectomia, que muitas vezes o paciente tem um rosto muito redondo. E a gente consegue fazer aquela modulaçãozinha, né? Deixa aquele detalhe que as mulheres procuram fazer com o blush, né? Claro que existe indicação. A bichectomia também é importante para aquelas pessoas que fazem muito bruxismo, que mordem a bochecha por dentro. As mulheres buscam muito a bichectomia por estética, mas ela também tem indicação cirúrgica. E você que está assistindo ao Panorama pode participar com a gente mandando sugestões e perguntas sobre o tema do dia. Entre em contato com a gente pelas redes sociais e pelo WhatsApp através do número que está na sua tela. E ainda nesta edição, veja como é o tratamento da AIDS na gravidez. O crescimento no número de casos entre os idosos. E veja também, trabalho de conscientização tenta reduzir o consumo de álcool entre jovens do Vale do Taquari. É daqui a pouco. O Rio Grande do Sul é o segundo estado brasileiro em incidência de novos casos de HIV. São 38,3 a cada 100 mil habitantes, segundo o Ministério da Saúde. Este número está acima da média nacional, que é de 19,7 para cada 100 mil. A taxa de transmissão vertical, ou seja, de mãe para filho, também preocupa. Mas poucos municípios brasileiros acompanham esses casos. Porto Alegre é uma exceção. Aqui, as mulheres com o vírus e seus filhos recebem tratamento desde o início da gravidez. Foi dela a decisão de manter o filho, que ainda estava na barriga, longe do HIV. A dona de casa, que recém havia descoberto o vírus, iniciou no mesmo dia o tratamento para evitar a transmissão. Hoje, 12 anos depois, respira aliviada. Foi um alívio. Foi muito bom, porque, graças a Deus, nenhum deles tem uma doença, principalmente a minha doença. Foi um alívio. A taxa de transmissão vertical do vírus, ou seja, da mãe para o filho, é de 3% em Porto Alegre. Um número baixo, se considerada a incidência de novos casos entre as gestantes. São 400 por ano, segundo o Centro de Vigilância em Saúde da capital. Até 2021, a meta é zerar esse número. A probabilidade de transmissão do HIV durante a gestação é pequena. Ela realmente é maior e mais crítica no periparto, porque neste momento é o contato do sangue da mãe com a criança. A gestante deve usar o antirretroviral, que seria o coquetel, as três medicações, durante a gestação. Durante o parto, ela faz uso do AZT injetável. E a criança usa, por seis semanas, o AZT xarapinho. A probabilidade de mulheres grávidas em tratamento transmitirem o vírus ao feto é de menos de 1%. Entre as gestantes que não aderem à medicação, as chances aumentam para 60%. Por isso, a importância do diagnóstico precoce. E nisso, Porto Alegre já dá uma lição em outras cidades, já que desde 2000, 100% das grávidas são testadas na hora do parto nas maternidades. Essa é uma das ações implantadas por um comitê responsável por investigar e reduzir os casos de transmissão vertical. Porto Alegre descentralizou a assistência do HIV AIDS para chegar mais perto da população. Então, todos os postos de saúde possuem a testagem rápida para HIV. Então, a gente chega uma mulher na unidade de saúde e ela já é testada quando ela já acha que está grávida. Já faz o teste da gravidez, já testa para HIV, para fazer um pré-natal adequado para a gestante com HIV, para ter um parto adequado também a ela e cuidar dessa criança de forma adequada. Vários serviços de saúde têm colaborado nesse combate ao HIV. A Casa Fonte Colombo, no bairro Floresta, faz o acolhimento de pacientes soropositivos. No caso das gestantes, o trabalho é mais específico e acontece todas as quintas-feiras. As gestantes são encaminhadas pelos serviços de saúde ou assistentes sociais dos CRAS, onde elas são atendidas e acompanhadas. E elas chegam aqui para um atendimento realmente tanto para a saúde quanto social. E realmente fortalecer o cuidado, a adesão ao tratamento, para proteger o bebê e ter todos os cuidados pós o parto também. O serviço de apoio, no entanto, não substitui o tratamento. Na capital, três postos de saúde possuem serviços especializados em infecções sexualmente transmissíveis, como o HIV. Com tantas mãos, reduzir a incidência do vírus, principalmente nas gestantes, não parece um desafio impossível. Só fazer o tratamento direitinho, tomar os remédios que tem que tomar, e tomar os remédios quando tiver grávida, que o teu filho não vai nascer com problema nenhum. Mas tu tem que fazer o correto. É isso aí. Bom, no programa de hoje, nós estamos recebendo a infectologista Letícia Iqueda e a presidente do Gapa do Estado, Carla Almeida. Elas estão conversando conosco sobre HIV. Nós vimos na matéria a importância do diagnóstico precoce para que as mulheres grávidas soropositivas façam o tratamento adequado, tenham cuidado também no momento do parto. Agora e depois, como é que é a amamentação? As mulheres que são soropositivas podem amamentar normalmente ou tem que ter cuidado? Não, não podem amamentar. Dentro do que a gente chama programa de prevenção da transmissão vertical do HIV, em todo o Brasil, não só Porto Alegre, mas em todo o nosso país, a gente tem, além do teste no pré-natal, durante o parto, na sala de parto, o medicamento antirretroviral que deve ser tomado a partir da 14ª semana da gestação por esta mulher que é infectada e que está grávida, a indicação de parto é a indicação de acordo com a carga viral que ela atingir ao final dessa gestação, esta mulher não vai amamentar e a rede pública disponibiliza a fórmula láctea em todos os municípios do Rio Grande do Sul. Então, é disponibilizada a fórmula láctea e essa mulher, então, recebe o leite em substituição ao leite materno, ela não vai amamentar. Bom, o Cazuza foi um dos primeiros artistas brasileiros a encarar a AIDS antes de morrer aos 32 anos, em 7 de julho de 1990. O cantor e compositor ajudou a quebrar uma série de tabus. Em 1988, durante uma entrevista à TVE, Cazuza destacava que a disseminação da doença que, com a disseminação da doença, as pessoas estavam se prevenindo mais. No começo era aquela paranoia, hoje em dia eu já sinto que as pessoas estão mais, sabe, estão mais relaxadas, assim, sabe, estão usando sua camisinha quando não conhecem a pessoa, mas está todo mundo transando do mesmo jeito, está todo mundo se amando, uma boa. Uma coisa médica, que os médicos estão resolvendo, uma coisa que você pode prevenir, entendeu? Mudou realmente, o meu comportamento mudou completamente depois da AIDS, de todo mundo que eu conheço, ninguém mais é o que era, entendeu? Todo mundo está mais namorando mais, vendo por quê, porque é uma coisa que passa pelo esperma, enfim. Aí, alguma preciosidade do nosso arquivo, o Cazuza falando sobre HIV. Vocês consideram muito importante essa visibilidade, então, para que ajude no tratamento da doença? Nos anos 80 eram comuns esses casos entre músicos, artistas, né? É, eu acho que esses casos continuam sendo comuns, eu não acho que eles sejam incomuns. O tratamento é que não era tão avançado na época. É, exato, as pessoas antes morriam, né? Morriam. E eu acho que o Cazuza, ele foi uma pessoa que morreu diante das câmeras, né? E ele teve um papel muito importante nessa coisa, não só de tentar romper com preconceito e estigma relacionadas às pessoas que vivem com AIDS, mas de visibilizar a AIDS, de dar uma cara para a AIDS, né? E isso foi muito importante lá na década de 90. O que a gente teve depois foi uma resposta que foi bastante efetiva e até impactou naquele momento. Ele fala, as pessoas, enfim, a resposta brasileira, ela é uma resposta um tanto quanto ousada na década de 90, né? Enquanto todo mundo falava em postergar, em fidelidade, enfim, no Brasil se falava, não, é a camisinha. A resposta é a camisinha, a resposta é trabalhar as questões de prevenção e tal. Eu acho que isso se perdeu, né? Em algum momento, o Brasil perdeu uma das coisas essenciais que tinha na construção da resposta brasileira, que era aliar a garantia dos direitos humanos com a resposta biomédica, né? E isso se perdeu muito. Então, a gente não conseguiu avançar em algum momento até se a gente... Eu estou aqui falando, mas eu vou ter que falar uma coisa para vocês assim, eu estava vendo o serviço de saúde, eu fiquei encantada, né? Eu queria saber se a gente tem esse serviço de saúde, se tudo funciona tão bem em Porto Alegre, no Estado, porque a gente viu a gestora do Estado falando e falando de como as coisas funcionam bem, a gente viu aqui o pessoal do município falando e falando de como as coisas funcionam bem, por que a gente, de fato, não consegue ter um impacto sobre essa epidemia, né? É porque, de fato, é uma coisa, é o que a gente apresenta para a mídia, né? E outra coisa é o que a gente vê, de fato, assim, em relação às gestantes, isso é gritante. Se a gente não considerar que a gente está falando de mulheres que vivem em uma situação de vulnerabilidade social muito grande, a gente não avança nessa resposta. A própria questão que a Letícia colocou aqui do leite, né? Da fórmula láctea, que é disponibilizada. Ela é disponibilizada para o bebê. Daí a mulher chega na casa e ela tem mais três ou quatro filhos, né? Se tu não tem toda uma ação de assistência social no entorno, né? Esse leite não vai ser só para aquele filho que é o bebê. E, com certeza, esse leite não vai durar o tempo que teria que durar. Então, se a gente não consegue pensar as questões muito além da resposta biomédica, a gente não consegue avançar no enfrentamento à epidemia de AIDS. Bom, rapidamente eu aproveito agora para apresentar a vocês uma pergunta que chegou pelas redes sociais da Mariana, aqui de Porto Alegre. Ela diz que muitos pais ainda têm esse medo de tocar no assunto com os filhos, né? No assunto HIV. Como fazer para mudar essa mentalidade? Bah, mas é que falar de sexualidade... Eles dariam para os pais que querem falar sobre esse assunto, mas têm dificuldade. Mas é que falar de sexualidade é super difícil, né? Quem é que fala de sexualidade abertamente? Daí, não, a gente não precisa falar só da relação pais e filhos. A gente pode pensar da própria relação que se estabelece num círculo de amigos ou professor-aluno, né? Ou o tema, o sexo, a prática sexual, entra como piada, né? Ou ela entra como uma coisa quase que de uma abordagem totalmente higienista, né? Então, é muito difícil você estabelecer isso. Não existe fórmula mágica, né? Depende do vínculo que você constrói com o teu filho. E do vínculo que você vai construindo e de como as pessoas se comportam. Mas é importante que a gente pense que desmistificar a prática sexual, então... Todo esse mito que existe em relação à prática sexual, a preocupação em relação à iniciação sexual dos jovens, como se isso ainda fosse uma coisa proibida, né? Não é a melhor forma. Então, apresentar isso como uma negação, ou não falar nesse lugar ou disso, é muito pior. Tem que quebrar isso também. É, acho que oferecer escuta também, né? Porque, às vezes, não é só o falar. É o que que tu escuta, né? E o que tu fala sem falar. A linguagem subliminar, porque se aparece a proibição como tema, o higienismo como tema, precedendo a conversa, vamos sentar aqui agora para conversar, depois de tudo que antecedeu ao tema, aí fica mais difícil. Então, talvez, ter um espaço de escuta dentro da casa é uma coisa importante. Bom, a gente volta a falar no próximo bloco, para a gente tentar entender por que está aumentando o número de casos de HIV na terceira idade. Bom, os eleitores voltam às urnas só em 2018. Os partidos políticos ainda não decidiram seus candidatos para concorrer ao governo do Estado. Mas alguns nomes já começam a aparecer. E um levantamento feito pela Paraná Pesquisas aponta Ana Mária Lemos, José Ivo Sartori, Manuela Dávila e Luciana Genro, entre as principais opções dos eleitores para a sucessão do Piratini. Há pouco mais de um ano das eleições, ainda é difícil saber em quem confiar o voto. Sinceramente, não. Estou em dúvida. Estou em dúvida ainda. Eu acredito que ele deve saber o que está fazendo, mas eu não votaria nele de novo, não. A gente vai pensar muito bem nessas próximas eleições. Muito bem. Mas uma pesquisa realizada em 68 municípios gaúchos tenta construir possíveis cenários para 2018. Em um deles, a senadora Ana Mária Lemos aparece na liderança. Quando ela não está na lista, em primeiro lugar fica o governador José Ivo Sartori. O Partido Progressista já confirmou que Ana Mária Lemos não concorrerá ao Piratini no ano que vem. Nós temos uma candidatura já definida, que é a da senadora Ana Mária, que concorrerá à reeleição. Então, nós estamos preparando o partido, sim, buscando nomes, discutindo com as regiões a possibilidade de um nome nosso para concorrer ao governo do Estado. Apesar de aparecer nas primeiras posições de intenção de voto, o governador Sartori recebeu o índice de rejeição de 50,5%. Apenas 2,7% das pessoas consideram ótima a atual gestão. Ainda assim, o PMDB avalia como positivo o resultado da pesquisa. Essa rejeição, na medida que a população vai compreendendo mais o que ele está fazendo, ela vai diminuir e vai subir, sem sombra de dúvida, o percentual de aceitação dele perante a população galuxa. Luciana Genro, do PSOL, aparece em terceiro lugar nos dois cenários apresentados na pesquisa. No primeiro, atrás de Sartori e Ana Amélia. E no segundo, atrás da deputada estadual Manuela Dávila, do PCdoB. Há um cenário nacional e mundial que não é o melhor para a esquerda. Mas mesmo num cenário sem ser o ideal, como é o que nós vivemos, o PSOL aparece como a grande alternativa da esquerda aqui no Rio Grande do Sul. E isso, por si só, já é motivo de muita alegria. Hoje não se consegue debater sobre um projeto de desenvolvimento real para o Estado. Hoje existe uma visão hegemônica que tenta envolver todo mundo nessa visão. Portanto, o processo eleitoral vai permitir que essas opiniões sejam contrabalançadas e com isso o eleitor também vai poder se situar melhor e construir a sua consciência. O primeiro turno das eleições de 2018 vai ocorrer no dia 7 de outubro. Em nota, a Secretaria de Comunicação do Palácio Piratini considerou prematura qualquer avaliação sobre o cenário eleitoral para 2018. O festival leva cultura, educação e sustentabilidade ao Parque da Redenção. E o Fórum de Segurança reúne especialistas na capital para discutir a impunidade e a criminalidade. Confira essas e outras notícias no resumo do dia. Um grupo de servidores aposentados e pensionistas do Estado fez um protesto em frente ao Palácio da Justiça no centro da capital. Eles reivindicam que os governos estadual e municipal cumpram a Emenda 94 que determinou em dezembro passado o pagamento dos precatórios dos servidores. Somente no Estado, a dívida chega a mais de 12 bilhões de reais conforme o sindicato da categoria. Um evento leva cultura, educação e sustentabilidade ao Parque da Redenção na capital. Na primeira edição do Festival Mundarel, estudantes de escolas do município tiveram contato com brincadeiras que focam na conscientização sobre a importância do meio ambiente e no relacionamento interpessoal. As atividades são abertas ao público e seguem até a próxima quarta-feira. A segurança pública foi tema de debate nesta segunda-feira na capital. O segundo Fórum Mais Segurança trouxe ao Estado especialistas nas áreas jurídica, criminal e da psicanálise para discutir a relação entre impunidade e criminalidade. A atividade foi uma promoção da ONG Brasil Sem Grades e Associação do Ministério Público do Estado. E se você ainda não mandou a sua pergunta para participar do Panorama de hoje, anote aí o nosso WhatsApp. Você também pode falar com a gente pelas redes sociais. Os nossos contatos estão aí na sua tela. E depois do intervalo, o crescimento do número de casos de infecções pelo HIV entre os idosos? E ainda, trabalho de conscientização tenta reduzir o consumo de álcool entre jovens no Vale do Taquari. Nós já voltamos. O número de casos de contaminação pelo HIV tem crescido entre os idosos no Brasil. O fato preocupa o Ministério da Saúde. As razões são culturais, o que dificulta a abordagem. Na rede pública, é fundamental aprimorar a preparação de profissionais para lidar com essa parcela da população, trabalhando muito com as informações necessárias para que eles se previnam contra a AIDS. A dona Ilda tem 69 anos e já fez o teste rápido do HIV. É que ela perdeu duas filhas vítimas da AIDS e tem outro filho com a doença, hoje controlada pelo uso de antirretrovirais. A dona de casa é testemunha do preconceito que ainda existe contra a AIDS. Não há coisa que vai doer. É um teste, ele faz, e tanto a HIV como outro tipo de doença também, né? O doutor me explicou tudo que a AIDS não pega no apertar a mão, não pega te dar um beijo no rosto. Pois entre os idosos existem outras formas de resistência que acabam refletindo no aumento do número de infectados nesta faixa etária. Em 2005, a taxa era de 7,2 casos a cada 100 mil habitantes no Brasil entre as pessoas com mais de 60 anos. Em 2015, o número subiu para 10,1 casos de HIV AIDS por 100 mil. E Porto Alegre é a campeã nacional entre as capitais no número de idosos. Uma geração que não aceita usar preservativo. Não precisa mais controlar, então não usa preservativo, não precisa controlar a gravidez. Tem que usar, que é a maneira de se prevenir. Esta gerontóloga trabalhou por mais de uma década com prevenção de DSTs e AIDS em grupos de idosos do GAPA, aqui no Rio Grande do Sul. Estes tabus explicam a dificuldade de promover a prevenção para os que passaram dos 60. A gente tem as medicações para ereção, que vieram com um boom enorme nos anos 90. Não vieram aliadas à questão do uso do preservativo para o homem. Muitas vezes, a única relação que a pessoa conseguiu em um ano, ainda vai ter que negociar isso. A negociação do preservativo é difícil até para jovens. Na rede pública de saúde, o esforço é de capacitação dos profissionais. Porque os casos de HIV e AIDS têm alto índice de diagnóstico tardio entre os idosos, o que aumenta ainda mais a mortalidade. O próprio vírus leva a um envelhecimento celular. E esse envelhecimento celular, então ele vai ser muito mais grave pelas próprias comorbidades e também por uma resposta diferente aos antirretrovirais. Muitas vezes o idoso chega à uma unidade de saúde com sintomas que podem ser de uma infecção por HIV e as pessoas confundirem isso com o próprio processo de envelhecimento. Lembra da dona Hilda, que já fez o teste rápido? Ela participa de um grupo de idosos da FASC, na Zona Norte de Porto Alegre. 20 idosos que se reúnem para atividades como música, leitura, cinema e também para a troca de muita informação. A gente fala muito sobre a saúde, diversos assuntos de saúde. Isso é muito bom, né? O assunto de hoje foram as doenças sexualmente transmissíveis. E o pessoal não teve vergonha de dar opinião e fazer perguntas. Assim, tiraram várias dúvidas sobre transfusão de sangue, contágio e prevenção. A dona Carolina conta que este é um assunto, inclusive, abordado na família. É outra época, mas tem que usar preservativo. Tem que usar, claro. A minha filha chega a dar para o meu sobrinho. Claro, porque eles não... Às vezes eles estão no lugar, numa festa, sem camisinha. Aí é brabo. Fui casada há 50 anos, meu marido morreu, estou virgem. É, o humor sempre ajuda. A nossa equipe gravou essa matéria na sexta-feira, mas os encontros acontecem todos os dias úteis nesse centro de idosos. Bom, e nós seguimos conversando com a infectologista Letícia Iqueda e com a presidente do GAPA aqui no estado, Carla Almeida. Bom, nós estamos falando de um grupo aí que não foi educado, né? Para conviver com a doença. Quais são as principais dificuldades para a prevenção entre os idosos? Acho que tem a questão que se falou ali, não foram educados para isso culturalmente, né? Tem as questões biomédicas específicas, a mulher numa fase mais avançada da vida, sem a força do estrogênio. Então, tem a vagina mais seca, né? Tem outra condição que não é a mesma de uma mulher jovem. O homem com as questões de disfunção erétil, como a Anne falou, com muita propriedade. E o advento, né? Cultural de poder o velho sair de casa, dançar, curtir, apesar de estar viúvo, que antes isso não acontecia. Os medicamentos para disfunção erétil, que aí tornam essa vida sexual ativa por mais tempo presente, sem estar acompanhado realmente de um movimento cultural. Mas eu acho que durante muito tempo também a gente se negou que as pessoas, a partir de uma determinada idade, tivessem vida sexual, né? Então, é como se o envelhecer negasse todo um repertório de prazeres da vida, né? Inclusive o sexual. Então, essa negação da vida sexual da pessoa idosa ou da pessoa, enfim, até a forma da gente se dirigir a esse segmento populacional, para a gente, às vezes, é difícil a melhoridade. Enfim, como é que a gente fala do envelhecer? Então, sempre foi negada a vida sexual. Daí a gente tem o boom, que é o que a Anne coloca muito bem. A gente tem a questão, o boom dos medicamentos, os viagras, os ciales da vida, que vieram aí possibilitar que os homens... Porque antes a gente dizia que os homens não usavam a partir de uma certa idade, porque tinham dificuldade de ereção. Então, imagina colocar a camisinha, daí não ia funcionar. Bom, daí a gente tem as drogas que possibilitam que a ereção tenha uma qualidade boa. Mas a gente não falou para as pessoas que isso também implicaria num aumento de risco e que isso tinha que vir com a adoção de alguma prática de prevenção. Seja ela qual for. Porque também eu acho que uma das grandes limitações que a gente tem, que eu e a Letícia estávamos comentando aqui com vocês, é que a gente se limita a falar unicamente do preservativo. Não é só camisinha, né? Não é só camisinha. Quais são as novidades que a gente tem aí no mercado? É importante a gente pensar que a camisinha é a forma ainda mais segura para se evitar uma infecção de HIV. Não há dúvidas disso. Mas tem uma série de outras atitudes que podem ser incorporadas, que podem diminuir essa possibilidade de infecção. Para além da questão do que eu acho que a Letícia vai falar um pouquinho, que é a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Quer dizer, eu tive uma relação sexual, tive uma relação de risco, né? Eu poder buscar no serviço de saúde um tratamento para evitar uma possível infecção de HIV. Isso existe posterior. E é eficiente, Letícia? É. A eficiência da PEP, que é a profilaxia pós-exposição, ela já está comprovada, né? Existem estudos, evidências científicas que mostram que funciona. E ela está disponível. Tem que ser no dia seguinte? É até 72 horas. De 2 a 72 horas, a pessoa vai ao serviço de saúde, às portas de emergência. Os diversos municípios do Estado têm as suas portas já estabelecidas. Informa que houve uma exposição. Essa exposição é analisada, é avaliada pelo profissional de saúde que está ali. A pessoa é submetida a uma testagem para ver se ela já não é infectada. Muitas pessoas acabam, ao buscar essa ajuda, descobrirem que já são infectadas. Então, não é o caso de usar uma profilaxia mais, né? Então, não sendo infectado, tendo sido uma exposição, ela vai receber antirretroviral. Lembrando que não é a pílula do dia seguinte, é a pílula dos próximos 28 dias da sua vida. Mas, enfim, é efetivo, vai conferir uma proteção e vai nos oportunizar trabalhar com essa pessoa a questão comportamental. Mas vale lembrar que, no caso de não usar camisinha, a pessoa fica exposta a outros tipos de doenças sexualmente. Exposta a outras doenças de transmissão sexual. Tem algumas que são passíveis dessa prevenção, outras que não. Então, a gente está falando aqui de HIV especificamente, mas a camisinha continua sendo realmente uma excelente estratégia, mas só não é a única. E a gente fala muito pouco também de outras doenças de transmissão sexual e o quanto a presença de uma outra doença aumenta o risco de uma infecção para o HIV. Então, tendo qualquer outra DST, que às vezes com um tratamento muito fácil, que tem um tratamento muito fácil e muito efetivo e muito simples, ao não tratar essa outra infecção, a gente está aumentando o risco de uma infecção para o HIV. Então, essas são umas questões bem importantes. A gente fala muito de HIV e fala muito pouco de outras doenças de infecção sexual. E estamos vivendo uma epidemia de sífilis, né? Sífilis, eu ia falar isso. Que é super importante. Bom, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Panorama, esclarecendo as nossas dúvidas sobre HIV e AIDS. Muito obrigada. E agora a gente fala sobre uma outra doença, ou melhor, a gente fala sobre um outro hábito entre os jovens que está preocupando. Mais de 60% dos adolescentes de lajeado lá no Vale do Taquari já consumiram bebidas alcoólicas. O dado retirado de uma pesquisa feita nas escolas modificou a forma de pensar a educação na cidade. Foi aí que surgiu o programa Vida Mais Viva. Neste ano, o tema Intolerância ao consumo de bebidas alcoólicas por crianças e adolescentes será trabalhado em sala de aula em um concurso cultural. É o que você confere na reportagem da TV Univates. Prevenção ao consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas. Este é o tema do terceiro concurso cultural Vida Mais Viva Sem Álcool. Este ano, o projeto envolve as escolas da rede municipal, estadual e privada de lajeado e dos 33 municípios de abrangência da terceira coordenadoria regional de educação. Nós esperamos que eles consigam trabalhar essa temática de uma forma lúdica e com isso eles serem os transmissores de uma notícia positiva de como viver, como interagir com seus colegas, com seu meio social de forma que o álcool não seja o mote principal. Ou seja, valorizar os aspectos positivos da convivência e não as lembranças negativas que muitas vezes o álcool acaba trazendo na convivência, na escola, na família e no meio social. As escolas devem produzir conteúdos nas áreas de teatro, dança, música ou vídeo. A expectativa é de 40 colégios inscritos e 10 trabalhos de cada área. Até agora, 21 já se inscreveram. A gente acredita que com esse envolvimento a gente vai ter condições de projetar o projeto a um nível regional também. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Vitos André Merschbecker participa pela primeira vez. Doze alunos, do sexto ao nono ano, ensaiam semanalmente para o concurso. É importante efetivar esses temas dentro do nosso currículo escolar e de maneira que a gente propicie transformação. Não basta apenas a gente vir fazer uma palestra, mas eles têm que vivenciar este momento. E vivenciando é uma experiência que fica. Então, para nós hoje é muito claro dentro da escola que a educação se dá pela vivência muito mais do que a gente simplesmente repassar conteúdos. As escolas devem apresentar a ideia e fazer a inscrição pelo site. O primeiro colocado ganha R$ 1.200, o segundo R$ 800 e o terceiro R$ 600. Está aí, né? Uma medida importante. Bom, você fica agora com o debate TVE, que vai analisar o fim do imposto sindical proposto pela reforma trabalhista. Mas antes, a gente encerra com um trecho da versão do Câmara em Defesa na interpretação dos alunos de música. O Dátil Admonte Negro, uma apresentação só de violinos. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você e até amanhã. O Dátil Admonte Negro, uma apresentação só de violinos. O Dátil Admonte Negro, uma apresentação só de violinos. Dátil Admonte Negro, uma apresentação só de violinos.